Com o apoio do Corpo de Bombeiros, as três motos e o carro foram retirados de dentro da água. De acordo com a polícia, os militares abordaram um casal que estava em uma palha weekend. A conversa dos ocupantes era suspeita e eles apresentaram nervosismo. Durante a averiguação do fato, o veículo Duster passou em alta velocidade. E foi aí que a perseguição começou. Na madrugada de hoje, 10 de outubro, a polícia militar conseguiu lograr êxito em recuperar uma Duster roubada e mais três motos roubadas. Era uma abordagem de rotina na área rural do município de Maripá, onde este veículo Duster estava transportando em uma carretinha as três motos. Ao tentar realizar a abordagem, o veículo tentou se evadir do local. Houve um breve acompanhamento tático. Esta Duster acabou se perdendo e tombando dentro de um açude no município de Maripá. Agora pela manhã retiramos os veículos do açude e fizemos a entrega tanto dos veículos como dos presos na delegacia civil aqui de Palotina. Ao todo foram três presos, uma mulher e dois homens, e os veículos aí reperados, uma Duster e três motos roubados no município, no estado de Santa Catarina. Ainda segundo a polícia, o casal da Palio eram os batedores. A Duster tem alerta de furto e roubo e duas motos também. Os três podem ser enquadrados por vários crimes. A Duster tem alerta de furto e 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 furto.